A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCB nos Oficial, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de carona comigo. Estou indo para o meu trabalho, que Deus abençoe essa segunda-feira, um dia maravilhoso aí. Não está tão calor hoje, mas o clima está gostoso, vai ser um dia abençoado, se Deus quiser. Irmãos, eu estava meditando hoje naquele verso que diz assim, A tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E meditando nisso, eu estava pensando uma coisa, irmãos. Nós sempre pensamos assim, quando eu conquistar tal objetivo, aí eu me sinto realizado na vida. Sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa conquistar, precisa fazer, sempre vai ter um sonho. A gente nunca vai ser completo aqui na Terra. Quando não é algo nosso, é algo de alguém da família que nos causa preocupação. Vai ter a nossa vontade de resolver por alguém. Mas sempre vai ter algo a conquistar. Sempre vai ter um projeto a ser realizado. O único lugar que a gente vai estar livre de preocupações, é só lá no céu, meus irmãos. Lá no céu nós estaremos livres de toda preocupação, todo fardo dessa vida. Somente lá no céu. Então, a gente tem que saber conviver com isso. Senão a gente fica desesperado à toa, sofre à toa. Então, é assim, quando você conquistar alguma coisa agora, vai ter outra coisa depois. Um exemplo, tem gente que se preocupa porque tem que ter um carnê de um carro aí, que está pagando. Prestações, né? Aí imagina assim, quando eu quitar o carro, já ouvi muito falar isso. Quando eu quitar esse carro, aí sim, aí eu vou me sentir realizado. Só falta isso pra eu ser feliz. Então, gente, é o processo de você ter que conquistar as coisas que é o gostoso dessa vida. E se eu estava falando com um rapaz que, ele falou, falta três anos pra eu aposentar, só mais três anos. Aí ele falou, ah, mas três anos parece que é rápido, mas demora tanto. Falou pra mim, né? Eu falei, não, três anos é rapidinho, rapaz. Três anos é rápido. Eu até sugeri pra ele, sabe o que você faz? Você faz um financiamento. Comprar alguma coisa pra você pagar em três anos. Você sabe que a hora que tá aquilo ali, aí você vai estar aposentado. Ele falou, é, não pensei nisso aí, né? Ah, mas daí eu vou ter preocupação de terminar logo de pagar. Tá bom, então, mas a preocupação você já está tendo. Você tá sofrendo antecipado aí, por causa de três anos de aposentadoria. Então, a vida da gente é assim. Nós nos preocupamos com, muito, com o que nós estamos fazendo agora, com o nosso processo de agora. Nós queremos que acaba logo. Né? Quem que não é assim? Às vezes você tá construindo uma casa e você não vê a hora de entrar dentro. Aí, quando você entrar dentro, vai ser a realização do seu sonho. Depois você não vai ter mais preocupação nenhuma. Essa ideia de pensar que, ah, depois eu não vou ter mais dor de cabeça nenhuma, não vou ter mais preocupação. Nessa parte você vai ter, vai estar em paz. Mas outras coisas virão. Né? Não existe fim, fim de uma prova. Né? Fim de uma, de uma luta e o fim de, o fim das coisas. Não existe, nessa terra não existe. Sempre vai ter algo que vai nos decepcionar, vai nos fazer trabalhar dobrado, vai arrancar lágrimas dos nossos olhos, preocupações. Essa vida é cheia disso, nossa vida. Assim, assim como, aliás, todo mundo é assim. Eu também tenho, também, algumas preocupações. Que dá a impressão que se eu terminar, se eu terminar isso, aí sim eu sou a pessoa mais feliz. Mas, tem outras coisas que vai surgir. Outras necessidades que vamos ter. Né? Então, a gente tem que pensar o quê? Um passo de cada vez. Também não é cruzar os braços. Ah, é melhor isso do que eu ter uma preocupação maior depois. Né? Não deve cruzar os braços diante das situações. O processo da vida, são correr atrás de objetivos, correr atrás dos sonhos, né? Fazer grandes coisas. Aí você vai ter uma hora de descanso também. Então, você tem que se aventurar nessa vida. Você não pode deixar passar abatido. Entendeu, gente? Esse é o segredo. Então, faça de tudo. Faça de tudo pra você conquistar, concluir seu trabalho. Mas, também esteja preparado para as surpresas aí. As novidades da vida, hein? Então, esteja preparado. Nem hoje. Estou indo trabalhar. Eu me preocupei a semana, a semana aí. Porque ontem eu ia trabalhar o dia inteiro. Trabalhei, né? Por sinal. O dia todo. Mas, meu Deus do céu. Não vi a hora que passasse esse dia aí. Que foi puxado, né? Foi puxado, mas acabou. Concluiu. Já era, né? Já foi. Agora, hoje é um novo dia. Tem a preocupação da segunda-feira. Pode vir o cansaço, né? Durante o dia. Por causa de uma jornada inteira de trabalho ontem. Trabalhei o dia inteiro, né? E assim vai. Segunda-feira. E depois você... Ah, só na hora que eu chegar à tarde em casa. Aí sim. Não. Tem mais coisa pra correr atrás. Essa é a nossa vida. Não pense que o que você passa é diferente do que todo mundo passa. Não, é um ciclo, né? Parece ser um ciclo sem fim. Na verdade. Concorda comigo? Então é isso aí, ó. Segunda-feira. Segundou, como diz, né? Segundou. Vamos correr atrás dos nossos objetivos. Conquistar as coisas. E fazer o que tem que ser feito. Sem desespero. Sem deura. Com consciência. E com Deus na nossa frente. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Às vezes vai ficar adiando um problema. Ah, não. Isso aí vai me trazer muita preocupação. Não vou fazer isso agora, não. Mais pra frente eu faço. Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Outras coisas vão surgindo. Vai surgindo. E o que era pra ser feito, você não fez. Então, o que você puder fazer, faça. Tá certo, meu querido? Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Reflita nisso que eu trouxe aqui pra vocês. Que não existe o fim das coisas. O fim dos problemas. O fim das... O fim das necessidades. Não. Sempre vai ter necessidade. Sempre vai ter algo novo aí. A gente tem que estar preparado. E os problemas que surgem não são pra nos derrubar. São pra nos deixar mais fortes. Né? Depois que a gente consegue, conquista algo, a gente sai renovado. Serve de aprendizado. Não esqueça disso. Você aprende com as dificuldades. Você fica mais forte. Tá bom? Confiança, esperança, resiliência e fé. Tenha foco, tenha força, garra, determinação. Carregue sempre essas qualidades. Não seja uma pessoa que espere cair do céu. Cruze o braço e vai avante. Seja persistente. Quem é persistente alcança. Quem é persistente conquista. Né? E se Deus quiser, você vai conquistar seus objetivos aí. Tá certo? A paz de Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.